Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, venha iluminar o entendimento de vocês, que o Espírito Santo, nesse exato momento, venha abrir o entendimento de cada um de vocês. Bem, eu gostaria de falar novamente do assunto mais delicado, mais importante, mais, digamos, glorioso de todos os que nós temos falado aqui, que é o novo nascimento. O novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos, um mestre, um mestre da lei, um homem instruidíssimo, habilidíssimo no manuseio da palavra de Deus. Ele disse, se você não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Doutra feita, Jesus usou as mesmas palavras, quando disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque esta água, que é o Espírito Santo, se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. E para exprimir, para explicar o que significa essa fonte ou essa água, que é o Espírito Santo dentro de nós, ele disse assim, quem crê em mim, quem crê em mim? Como diz a Escritura Sagrada, rios de água viva, novamente a água, a água que simboliza o Espírito Santo, rios de água viva, correrão do seu ventre. Então, ele estava falando sobre o Espírito Santo, ele estava linkando, unindo a água que ele dava com o Espírito Santo, que é o que ele dá, o Espírito Santo é o que Jesus nos dá. A gente não pode ver, a gente não pode ver Jesus, a gente não pode tocar em Jesus, a gente não pode sentir Jesus, mas a gente pode beber da água que ele nos dá, que é o Espírito Santo. Essa água, essa água é invisível, é invisível, intocável, mas quando desce, a gente sente, a gente sente, a gente sente, a gente sente fluir de dentro de nós uma alegria, uma paz e alegria inefável, indescritível. E quando essa pessoa, bem-aventurada, quando essa pessoa abençoada, recebe ou bebe da água, que é o Espírito Santo, então ela se torna uma fonte, uma fonte natural, não uma fonte artificial, como acontece muito por aí. Muitas pessoas dizem, eu tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu mando o demônio embora e tal, mas quando você vai ver, avaliar aquela água, aquele Espírito, é um Espírito completamente contrário ao Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, quando está em nós, a gente quer dar, 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 e continuar dando até o último suspiro. Mas quando a pessoa tem outro Espírito, ela quer receber, receber, receber. Não é? Fala a verdade, minha amiga, meu caro amigo. Como é que é? Qual é a água que você bebeu? A água que torna da sede ou a água que faz de você uma fonte? Que jorra, que jorra dia e noite sem cessar. E essa água que jorra sem cessar, ela vai para todos os lugares, qualquer lugar. Ela atende a bons e maus. Ela vai para gregos e troianos, judeus, gentios. Ela vai para todos, católicos, espíritas, macumbeiros, evangélicos, muçulmanos, indianos, hindus, não importa. A água que a pessoa jorra, que é o Espírito Santo, ela apenas dá, ela apenas oferece vida. Por isso Jesus disse assim, quem beber da água que eu lhe der, aquele que beber, quem tem sede, venha a mim. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então, não importa quem você é, se você é de igreja ou não, se você é crente ou incrédulo, se você é santo ou pecador, seja lá quem você for, Jesus oferece a água para você. Agora, cabe a você escolher, cabe a você aceitar beber dessa água, se entregar, crer nessa água ou não. Eu sei uma coisa, que quando eu bebi dessa água, pronto, a minha vida se transformou como da água para o vinho, completamente. E não só eu, mas todos aqueles que têm bebido dessa água, têm levado ou têm vivido uma vida distinta, diferenciada, da vida de todas as demais pessoas que vivem nesse mundo. Só quem bebe dessa água é abençoado. Quem não bebe da água que Jesus dá, que é o Espírito Santo, continua sendo amaldiçoado. Amaldiçoado por quê? Amaldiçoado porque não bebeu da água. Só essa água faz fluir rios de água viva, faz correr rios de água viva, do mais profundo do seu interior. Então, se isso não acontece com você, você ainda é uma pessoa amaldiçoada, que vive no pecado. Você pode ser uma pessoa religiosa, caridosa, bondosa. Você pode ser uma pessoa que tem um bom coração. Mas, se você não bebeu dessa água, minha amiga e meu caro amigo, você continua sendo o que era a sua natureza, continua sendo a natureza do seu pai e da sua mãe. Mas, quando a pessoa bebe da água que Jesus dá, ela tem uma nova natureza, ela passa a ter uma nova natureza, um novo coração, uma nova mente. É o que Deus promete. É o que Deus promete. Dar-lhe-zei uma nova mente, um novo coração. Então, Jesus, quando falou para Nicodemos, olha Nicodemos, quem não beber, quem não beber da água que eu lhe der, não terá vida em si mesmo. Ou seja, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. A sua vida depende só da sua escolha. Não fique ouvindo as vozes dos amigos, conhecidos, parentes, parentelas. Não, não ouça a voz de ninguém. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Jesus. E agora, quando eu falo para você, enquanto eu estou a falar com você, com certeza Jesus está confirmando isso no seu coração. E ele está batendo a porta do seu coração. Ele está batendo. Confirmando aquela palavra, aquela promessa dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu cearei com ele. Você já pensou? Você já pensou? Você está sentado à mesa do Senhor. Eu cear com o próprio Deus, que é o fluir, que é a corrente de água viva que flui da gente. Quando ele entrou no meu coração, então, eu comecei a cear com ele todo santo dia, todo santo dia. 24 horas por dia. Essa é a água que Jesus oferece para todos. Todos, literalmente. Ninguém pode reclamar. Ninguém pode lamentar. Ninguém pode dizer, ah, eu nasci com a vida do lado avesso. Eu sou um aborto da natureza. Não, você era, mas a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, aí não. Você escolhe a vida que você quer viver. Uma vida diferenciada, de qualidade. Uma vida da qual você vai dar vida para outras pessoas, ao invés de você pedir vida para outras pessoas. ficar na esperança, na expectativa de ajuda dos outros. Você mesmo ser a fonte da água viva. Você mesmo ser uma fonte. Sempre a jorrar por toda a eternidade. Entendeu, minha amiga, meu caro amigo? Você entendeu? Se você não tem, não bebeu ainda, beba enquanto é tempo. Porque os dias são maus, cada vez vão ficar piores. E as coisas vão ficar cada vez mais difíceis de se enfrentar. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã.